Um litro de venda, os fomentos estão crescendo, talvez eles vão lá para o lago. Ela é gança, gança vai vir. Um amigo aí que me segue no canal, tudo de bom, um abraço a todos do Rádio Amador, Instagram, do Youtube, tudo que é de bom. A gente agradece de coração aí.